Olá beijos, sejam bem-vindos a mais um videozinho e hoje trago-vos um Open Boxed and Try On da Makylalia eles contactaram-me que queriam-me enviar alguns produtos lá deles pediram-me uma lista de produtos do que é aquilo que eu gostaria de testar que eles iriam-me enviar alguns deles para eu testar e vamos lá ver então o que é que eles enviaram, eu não sei bem o que é que eles enviaram e vou experimentar vou-vos mostrar e vou experimentando e dando assim a minha opinião de primeiras impressões dos produtinhos que eu recebi, por isso se quiseres saber o que está nesta caixinha e assim as minhas primeiras impressões sobre eles, já sabes, continua aí a assistir Ok, vamos lá então aqui primeiro abrir a caixa, eu nunca a abri estou a ver, eu estava mesmo à espera para gravar este vídeo, só para terem noção eu tive a caixa 15 dias aqui em casa sem a abrir, estou a poder lá abrir em vídeo é para ver o quanto eu gosto de vocês portanto, aqui está estou a abrir, está a abrir, olha eles enviam sempre assim umas gomas com as encomendas deles eu já encomendei várias vezes coisas lá ultimamente nem tanto, mas houve uma operação que eu encomendava muita coisa lá isto é aqui um coisinho para aqueles para pôr na porta, olha, momento unboxing já, olha, devia ter posto ali na porta tipo momento unboxing, ninguém me chatei e vamos lá ver as coisinhas veio assim numa caixa e está tudo bastante bem acondicionadinho então, olha aqui está uma coisa que eu queria testar muito, ainda bem que eles me enviaram que é a paleta Soft X Revolution aquela de iluminadores eu já experimentei a paleta de sombras que uma amiga minha emprestou-me ainda tenho que lhe devolver porque com isto das mudanças não tem andado fácil mas eu devolvo-te a sério que eu devolvo só tenho que encontrar em que caixa é que está ok? não está fácil mas eu queria testar muito e, oh boa vou ter aqui mais maquilhagem disponível para me servir e ela parece ser muito, muito ficholas muito boa e deixem-me cá ver tem uma textura porreira é uma textura não é uma textura muito powder to cream porque há sombras deste são iluminadores deste género que nós passamos o dedo e parece uma textura quase cremosa esta não esta é bem pó mas uuuuh tem uma boa pigmentação eu vou fazer depois os swatches mesmo aí ao pé da câmera para vocês verem melhor porque tem muito mais interesse não é? mas é assim lá está a textura confesso que estava à espera que se calhar fosse aquele mais cremosa mas não é por aí que vai a pigmentação é brutal agora uuuuh nabla eu estava tão curiosa eu nunca usei nada da nabla eu não tenho nada da nabla estava tão, tão curiosa mas assim eu não estava à espera que eles enviassem nada da nabla porque os produtos são mais caros e eu pensei não, eles devem-me enviar das marcas mais baratas que eu escolhi mas uuuuh a poison garden linda tipo tem assim relevo é muito fio isto estelos que linda eu vou já experimentar aqui esta só para ver espero que vocês estejam a ver aqui a textura porque é aquelas que eu imagino que sejam aquela textura tipo cream aaaaaa isto sim é que dá um pinche uuuuh muito correira eu não vou fazer swatches todas ok porque eu tenho que lhe tirar uma fotografia lá assim da bonitinha porque eu acho que vou ter que fazer um post no blog sobre ela e depois eu faço também aqui um vídeo a falar sobre ela etc mas eu tenho que fotografar como ela está assim bonitinha eu vou só tentar assim ver tem uma textura tão boa estas metalizadas tem uma textura tão boa olhem que se lixo eu vou fazer mesmo swatches delas todas para vocês verem ok eu tiro a fotografia depois a gente faz montagem a gente finge que estavam boas mas olhem é muito muito fixe eu vou vos mostrar aí o swatch de todas as sombras porque eu sei que vocês querem ver e está muito muito fixe deixe-me só ver aqui a textura de uma mata ai minhas mãos são tão cremosas tão boas são tipo maravilhosas eu acho que vocês meio meio longe veem a pigmentação delas e eu estou ansiosa por a usar e tipo estou a minha primeira nabla uau agora outra que estava muito curiosa e eu acho que é uma marca que tem estado a lançar umas paletas muito engraçadas uma marca low cost é da W7 Romanced e fiquem muito felizes também deles terem enviado porque eu estava muito curiosa para já gosto muito assim deste layout apesar de que pronto é assim muito semelhante a outras marcas não é malta tipo mas pronto traz um pincel o pincel não interessa para nada só interessa o Arja Makeup ok não interessa isto não interessa para nada estou brincando olhem até porreira o pincel é assim não é o Arja Makeup não é não é muito macio o pincel é muito fixe vamos lá só ver a textura da paleta estou aqui muito curiosa também deixem-me cá ver estas aqui lá está não é aquela textura gostosa mais cremosa como é a da Nabla é uma textura mais um bocadinho mais seca mas não é por aí que é mau ok as sombras matte também são bastante jeitosas é assim a nível de qualidade na minha opinião ela não é tão boa quanto a da Nabla a da Nabla é mesmo brutal é mesmo espetacular mas é uma assim se vocês procuram uma paleta boa e barata que seja bastante versátil porque ela dá tanto para uma maquilhagem de dia como para uma maquilhagem de noite é ótima por exemplo para quem esteja a começar e mesmo para quem não esteja que quer assim uma opção boa e barata e versátil eu acho que podem lhe dar uma chance mas se poderem gastar um pouco mais epá esta está tipo wow agora mais coisinhas que eu tenho aqui eles enviaram-me também dois batons da Revolution Pro que é tudo da Makeup Revolution eles têm várias marcas essa empresa e que são batons mate e eu gostei muito porque vê-se aqui por fora a cor este é assim mais nude e o outro é assim eu escolhi várias cores por acaso do género ok pode ser que eles percebam que eu quero mesmo testá-lo e que mandei um e este aqui é assim um tom mais um rosa velho eu gosto muito destes tons assim para o outono eu por acaso podia ter tirado e experimentá-los já nos lábios olhem falha em minha mas dá para verem as cores e assim um em breve é de fazer um vídeo de batons que valeu a pena se eles valerem a pena vocês vão vê-los por lá agora olha outra coisa que eles mandaram que eu estava muito curiosa são os serums que eles têm isto para quem conhece a The Ordinary não sei se conhecem mas são marcas que vendem serums e outros produtos com princípios ativos mais concentrados são fórmulas mais simples que se baseiam mais nos princípios ativos por exemplo eles têm 30% AHA e BHA que é um peeling só que assim é preciso ter muito cuidado ao usarem estes produtos porque às vezes há certos princípios ativos que não se devem misturar eu recomendo um bloco eu vou-vos recomendar dois blocos que é o olhem e agora estou uma fã um deles é o da Ana e o outro é da Marta mas eu não estou a lembrar do nome dos blocos que elas são mesmo de farmácia mas olha eu deixei o bloco ah um é o Skin Game e o outro é a Pelo de Quiabito que são muito bons eles falam eles abordam muito estas coisas dos princípios ativos e são pessoas com conhecimento de causa porque são farmacêuticas que trabalham na área mesmo de cosmética por isso eu deixei para vocês verem mas eu estava muito curiosa então este aqui é um esfoliante é o esfoliante é um intenso esfoliante que certamente não deve dar para usar oh amiga é pá isto está difícil de abrir que certamente não deve dar para usar todos os dias mas estão a ver até a embalagem faz muito lembrar os Ordinary é assim a Revolution é um bocadinho macaco de imitação porque eles não desenvolvem assim nada por eles eles vão um bocadinho atrás da moda e o que é que eles como é que eles vendem fazem produtos parecidos mas mais baratos é assim se a qualidade é a mesma certamente na maioria dos casos não é mas tem produtos muito bons para o preço que custam como por exemplo aquela paleta de iluminadores que está brutal e este aqui eu escolhi vários também do género pode ser que eles percebam que eu quero mesmo testar uma coisa destas este é de colagênio porque é assim amigos isto quando batem os 30 a gente tem que começar logo a contrariar tipo a gravidade isto é tudo que eu queria me saber colagênio e por fim aqui mas não se vão já embora ok por fim mas vamos falar sobre o produto é um tónico da marca Revox que diz que é um tónico que é essência hidratante com leite de arroz e foi isso que me despertou interesse porque o leite de arroz segundo consta tem propriedades aclaradoras para a pele e anti-mancha de vocês quem me segue há mais tempo sabe a pancada que eu tenho com as manchas por isso estou muito ele é hidratante ele é aconselhado para mais de 25 anos pelo que percebo aqui e está tudo em espanhol mas o que vale é que se percebe mas olha eu não vou conseguir agora estar-vos a ler e deixem-me ver portanto tónico ligeiro ok vou fazer já aqui a tradução tónico ligeiro enriquecido com propriedades de essência nutricional altamente concentrada a sua textura suave um desce a pele seca e cansada ok a minha pele é oleosa vamos lá ver como é que isto vai correr se não corrermos bem para mim há de dar para alguém dou a minha cunhada que tem pele seca restaurando o equilíbrio natural e luminosidade não é pegajoso e absorve rapidamente a sua fórmula é rica em extrato de chá verde que até é bastante bom também o chá verde mesmo para quem tem pele oleosa é relaxante considerado pelos japoneses como uma fonte de juventude e frescura fonte de juventude é o que a gente quer agora o extrato de granada a granada eu acho que é romã eu acho que é romã isto o meu espanhol é espetáculo estimula e regula a secreção de sebo ou seja isto até é bom isto apesar de ser um tónico hidratante pelos ingredientes ele é bom para quem tem pele oleosa pelos vítulos pelo menos é o que tem aqui eu acho que a malta está um bocado a flor de cerejeira japonês protege contra a perda de água e o leite de arroz melhora a elasticidade da pele não tem problemas silicone álcool ou parafinas o que parece-me ser muito bom parece-me ser uma textura perreira deixem-me só testar aqui na mão estes magandes aqui ainda não secaram ainda não secaram estes magandes vou só ver eu vou já usar estes tons o cheiro é extremamente agradável e pelo cheiro já está tipo vendido e eu depois vou ver como é que ele se dá na minha pele porque a minha pele é oleosa ele diz que é hidratante papel seca mas tem aqui ingredientes que parecem ser poucos papel oleosa por isso vamos lá ver como é que isto corre ok malta estes foram os produtos que eu recebi da maquilália para testar e decidi fazer aqui um try on espero que vocês tenham gostado mas inoro e até ao próximo vídeo tchau